Olá, hello, 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 hello! Tudo bem, meus queridos? Estamos então aqui, week 2, né? Semana 2 das explicações do PET 2 de Língua Inglesa do 8º ano do Ensino Fundamental. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que vocês dessem um like, que vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Beleza? Então, logo depois da vinheta, nós vamos ver o que acontece nessa semana. O tema dessa semana, então, é conhecendo a língua inglesa através da música e da arte. Caro ou caro estudante, você saber que é possível visitar museus e exposições de artes diversas e assistir espetáculos de teatro, dança e música sem sair de casa? Com recursos como internet, smartphone ou computador, conseguimos fazer um tour virtual por museus e diversas manifestações artísticas ao redor do mundo, tá? Se vocês quiserem conhecer, vocês podem entrar aqui, ó, nesses sites aqui, ó, né, pra saber mais, em que vocês vão poder fazer essas visitas aí, vão poder conhecer alguma coisa, tá bom? Vamos, então, às atividades dessa semana. Observe os cartazes abaixo. Você conhece esses artistas? Pergunte seus familiares se conhecem algum deles, né? Então, quem que será que é essa pessoa aqui, né? Tem até o nome dele ali, né? Quem que será que é essa mulher cantora aqui? Quem que é esse guitarrista que tá aqui? E quem que é esse cantor, compositor também que está aqui, tá? Nessas fotos aqui. Então, seriam quatro pessoas. Tá ok? Tem até cola aí pra vocês. Número 2. Podemos aprender muitas coisas novas durante a quarentena. Conhecer novos e velhos artistas em suas obras, músicas, cantores, filmes. Aprender coisas novas com nossos amigos e família, etc. Entreviste seus familiares e conheça algum de seus cantores e artistas favoritos. Pesquise se algum deles influenciou seus ídolos. Utilize o roteiro abaixo e crie mais algumas perguntas, tá? Então, vocês vão perguntar aí pro pessoal da sua família, né? Sobre o que que eles gostam, que tipo de música, tipo de filme, né? Se gostam de obras, se gostam de obra artística, né? O que que é, tá? O que que eles gostam? E aí vocês vão pegar e responder aqui, ó. Who are your favorite artists? Então, vocês vão perguntar lá. Who are your favorite artists? Quem são os seus artistas favoritos? Aí você vai colocar aí. Não precisa ser só internacional, não, gente. Pode colocar nacional também, tá? When and how did you meet them? Quando e como você os encontrou, né? Como é que você soube deles, né? Como é que você descobriu sobre esses artistas, né? Onde que você encontrou? Quais foram os melhores trabalhos que eles fizeram, né? Se for músico, né? As canções. Se for um pintor tal, né? O grafite ou a pintura. Ou um poeta, se for os poemas. Performances. Se for uma banda, quais foram essas performances, né? As melhores, né? Vocês vão escrever aí também. Tá bom? No vocabulário aqui, vocês têm who, quem, when, como, what, o que ou qual, meet, conhecer, encontrar, e done, feito. Number three. Complete sua entrevista com mais perguntas utilizando as WH questions que você aprendeu e as seguintes. Então, aqui, WH questions. Então, vocês vão perguntar who, quem? Quem que é a banda? Quem é o cantor? Quem é o pintor? Quem é a pessoa que você escolheu aí? Então, vocês vão colocar aqui, né? When, quando, quando foi, ok? Which, qual, quais? Esse which aqui, eu coloquei até lá no classroom de vocês no formulário, né, gente? Esse which aí, aqui, é usado para escolhas, tá? Quando eu vou escolher uma coisa ou outra, tá bom? How, como, de que modo, de que maneira, né? E where, onde, em que lugar? Então, vocês vão fazer as perguntinhas aí em inglês, né? Usando WHO, WHEN, WHICH, HOW e WHERE. Tá jóia? Perfeito. Lá no classroom eu coloquei cada um separado, né? Vocês só colocam, só escrevam as frases. Number four. Conheça mais sobre os músicos apresentados nessa semana. Os que foram apresentados pela sua família. E pesquise outros artistas de suas obras através dos livros, revistas, televisão e pela internet. Liste os que você mais gostou e o que te chamou a atenção. Melhores obras, curiosidades, fatos interessantes, etc. Então, vocês vão colocar aqui, né? Artists and curiosities, né? Então, artist. Aqui no artist vocês vão colocar o nome dos artistas ou o nome da banda, o que for, tá? Best works, vocês vão colocar qual for o melhor trabalho de cada um dos artistas ali. E curiosities, vocês vão colocar as curiosidades que vocês pesquisaram, que falaram pra vocês aí sobre essa pessoa, essa banda, esse cantor, essa cantora, o que for, tá bom? Aqui exemplo, ó, alguns programas de TV para conhecer novos artistas. Vocês podem procurar pelo alto-falante, agenda na Rede Minas, né? Existem mil outros, né? Tem MTV, né? Tem, é... Como é que chama o outro mesmo? Esqueci, tem um outro também com o nome interessante. Uhul! Esqueci. É... Aqui exemplos, né? Billy Allen, músico, né? E Erika Badu, né? Uma artista, né? Tranquilo, gente? Fechou, então, aí? Então é isso aí que vocês vão fazer, então, nesta segunda semana das atividades do oitavo ano do Ensino Fundamental de Língua Inglesa do PET2. Gostaria, mais uma vez, se vocês se inscrevessem no canal, dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Então a gente se vê na semana que vem, na semana 3, com as explicações. Bye! Tchau! 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 Obrigado.